Ainda que os meus olhos não possam ver Eu creio em Tuas promessas Se o meu coração ansioso está Eu espero em Ti, Senhor Se o meu corpo está ferido Então eu sei, Tu me sararás E se tudo está perdido Então eu sei, Tu restaurarás Eu descanso em Ti Rei dos ex, Senhor dos senhores Eu descanso em Ti Rei dos ex, Senhor dos senhores Ainda que os meus olhos não possam ver Eu creio em Tuas promessas Se o meu coração ansioso está Eu espero em Ti, meu Senhor Se o meu corpo está ferido Então eu sei, Tu me sararás E se tudo está perdido Então eu sei, Tu restaurarás Eu descanso em Ti Eu descanso em Ti, Senhor Rei dos ex, Senhor dos senhores Aleluia 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 Eu descanso em Ti Eu descanso em Ti Eu descanso em Ti Obrigado.